Nós acabamos de ouvir, meus irmãos e irmãs, o Evangelho da conversão de Mateus. E quem escreveu essa conversão? O próprio Mateus. Ele falando do seu encontro com Jesus. Então, Mateus, ao falar do seu encontro pessoal com Jesus, ele quer aqui revelar muito bem quem ele é, quem ele foi e quem é Jesus. A quem ele teve um encontro pessoal e transformador. Mas eu gostaria de, diante desse Evangelho que nós conhecemos bem, refletir sobre a questão que esse Evangelho coloca. Os fariseus olhando Jesus na casa de Mateus e junto de Jesus. Os cobradores de impostos, pessoas de má vida, os pecadores de todo tipo, ali ao lado de Jesus, convivendo com Jesus, partilhando a mesa com Jesus, questionam os discípulos, olha bem, questionam os discípulos, por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? A pergunta foi direcionada aos discípulos, mas quem responde é Jesus, por que certamente o homem é incapaz de sondar o coração de Deus. Somente Deus pode falar a intenção do seu coração. Os discípulos eram pessoas que seguiam Jesus, mas não poderiam jamais responder com profundidade qual era a intenção de Jesus nas suas ações. Somente Jesus vai falar por si mesmo. E a resposta de Jesus é uma resposta muito mais profunda do que um ser humano pode alcançar. Jesus ali revela o abismo da sua misericórdia e seu amor para com os homens. Ele é o médico, mas também ao mesmo tempo que ele revela o amor dele, um amor grandioso, imenso, insondável, ele também revela por outro lado quem é o homem. Não somente quem é Mateus, mas quem é todos os homens a quem ele veio encontrar. Se ele é de fato médico, nós somos os enfermos. Então, aos olhos de Deus, nós somos os caídos, os enfermos, que na sua compaixão ele veio levantar, ele veio curar. Então, há duas revelações. Uma revelação, por que o pai envia o seu filho ao mundo? Por infinita misericórdia. Mas, qual é o objetivo do filho vir ao mundo? É que a nossa condição, ela é tão fraca, que nós precisamos de um salvador. Então, todos nós precisamos ser levantados. E todos nós somos, diante de Deus, o doente da história. O doente que precisa de médico. E muitas vezes não sabe que precisa de médico. Então, tanto os cobradores, como Mateus, como os discípulos e como os fariseus. Todos estão na condição de doente. Alguns têm consciência da doença, outros nem tanto. Mas, para aqueles que têm consciência da doença, da sua necessidade, se abre mais a Jesus. Isso é claro. Como aqueles homens que estavam à mesa com Jesus. Não eram porque eles eram eles os necessitados. Era porque eles tinham consciência da necessidade deles. Diferente dos outros que se sentaram em outra mesa distante de Jesus. A nossa proximidade de Jesus não significa a nossa santidade. A nossa proximidade com Jesus significa a nossa consciência da nossa fragilidade. Os que estão longe de Deus, não significa que são mais fortes. Significa-se que não têm consciência do quanto são fracos. E por isso não sentem necessidades de se aproximar da mesa que Jesus está sentado. Mas, irmãos, como eu disse, a pergunta não foi dirigida a Jesus. Jesus respondeu na frente, porque, como eu disse a vocês, só Deus pode falar aquilo que está no coração dele. Nós não alcançamos essa profundidade. Mas, eu devolvo a pergunta para aqueles que foram questionados. Por que o vosso mestre come com os pecadores? Essa pergunta tem que cair dentro do nosso coração. Por que, meus irmãos? Porque a história do evangelho mudou completamente nos dias de hoje. Se nós deixarmos o mundo responder no nosso lugar, o mundo vai responder não conhecendo ou conhecendo superficialmente Jesus e não conhecendo nada a Sagrada Escritura, vão dizer. Porque Jesus não tinha preconceito. Jesus é uma pessoa sem preconceito. Então, é por isso que ele senta com os pecadores. Essa é uma resposta muito superficial. A pergunta é para nós que seguimos Jesus. A pergunta tem que ser respondida pelos discípulos de Jesus. Por que o nosso mestre senta com os pecadores? Para entendermos o porquê, nós precisamos saber quem é Mateus. Mateus significa dom de Deus. Ele foi criado para ser um dom de Deus. Imagina lá quando a mãe de Mateus teve a alegria de ver o nascimento daquela criança. Quando nós somos crianças, nossos pais e as nossas mães ficam de olho nas nossas companhias. Com quem é que a criança está brincando e ela nos corrige. Ela fala assim, não, você não pode andar com esse menino, você não pode brincar com esse menino, porque esse menino tem um mau comportamento, vai influenciar você. Quando a gente se torna adolescente, a gente dá muita dor de cabeça para os nossos pais, porque aqueles que eles nem imaginavam da gente andar, a gente anda. E o pior é que a gente vai entrando nisso e, às vezes, os nossos pais só vão cada vez mais se assustando com as companhias, com as amizades e com o namoro, com o casamento. A gente vai se distanciando muito daquela preocupação dos nossos pais, que foi de preservar quem nós éramos. Mateus estava muito distante de quem ele era chamado a ser. Mateus significa dom de Deus. E o que que Mateus se tornou? Mateus não se tornou dom. Mateus, ao invés de ser reconhecido, amado pela sua generosidade, Mateus foi odiado pela sua ganância. Quem ama mais o dinheiro do que as pessoas, acaba sendo odiado pelas pessoas. E é isso que tornou a vida de Mateus. Mateus era só reconhecido pelo que ele tinha. Então, as pessoas aproximavam com Mateus por interesse, não por amor. Jesus ali é o único que se aproxima verdadeiramente de Mateus, sem interesse pelo que ele podia dar. Financeiramente. Jesus se aproxima dele porque Jesus via em Mateus aquele que ele não estava sendo mais. E o que que ele não estava sendo mais? Ele não estava sendo capaz de ser dom. E o que fez Mateus se tornar isso? Certamente foi a companhia deles. Mateus se deixou modificar pela companhia. É assim quando a gente vê os jovens quando entram na faculdade. A cabeça vai mudando. A companhia vai influenciando. E vai cada vez mais se tornando distante. De repente começa a vir com umas roupas, umas músicas, uns cabelos, umas tatuagens. Claro que isso é o externo. Mas eu estou falando que muitas vezes a mudança é na cabeça, a mudança é no coração. E às vezes se torna irreconhecíveis para os pais. Mas eu criei, eu eduquei essa pessoa. O que que ela se tornou? E isso é o grande medo dos pais. De perder aquilo que o filho é. Porque quem ama conhece a que a pessoa é. Mas quem não ama quer que a pessoa seja o que ela quer. Então o mundo por não amar, ele usa e transforma. Ele tira a essência, ele tira o chamado. Ele tira a beleza. Foi o que fizeram com Mateus. Claro que no Mateus havia ali uma abertura para isso. Mas eles usaram e arrancaram de Mateus o pior que ele tinha. E Mateus se tornou aquele homem que focou simplesmente ser alguém do mundo. Alguém que tivesse nome. Já que eu não tinha mais amor, respeito, eu passei por cima de tudo. Porque eu quero ter um nome. E ele teve um nome. Só que o nome dele não era o nome que Deus tinha dado. Mateus não era dom. Mateus era fechamento, egoísmo e ganância. Por que o vosso mestre come com os pecadores? Nós vamos ver e nós vamos entender. Como eu disse, hoje a situação está contrária. Porque hoje em dia o mundo já é amigo do pecado. O mundo é aquele que tira Mateus do chamado dele. Então hoje em dia é mais fácil as pessoas sentarem com os cobradores de impostos e com os pecadores. E ali sentir mais a vontade do que sentar com o mestre. As pessoas se sentem mais constrangidas em estar na companhia dos servos de Deus. Estar na companhia de alguém da igreja. Porque com as pessoas da igreja não tem assunto. Com as pessoas da igreja eu não posso ser o que eu sou. Do que sentar com os pecadores. Então hoje nós vivemos um tempo muito diferente. Hoje as pessoas se envergonham de sentar com o mestre. Hoje as pessoas escolhem sentar com o pecador. As pessoas fizeram amizade com o pecado. Fizeram opção para o pecado. Hoje a mesa do mestre está mais vazia do que a mesa do pecado. Então meus irmãos, a pergunta continua sendo para nós que seguimos Jesus. A pergunta continua sendo para nós. Por que o vosso mestre come com os pecadores? Por que Jesus é capaz de devolver a Mateus o dom que ele era? Nós como cristãos que sentamos na mesa com Jesus. Nossas convivências, nossas amizades, elas são baseadas no quê? Jesus sentava com as pessoas, não com preconceito. Jesus sentava com as pessoas para devolver a elas aquilo que elas deviam ser. Agora, muitas vezes a gente senta com as pessoas para bajular as pessoas e reforçar o pior que tem nelas. Não para ajudá-las. Não para ajudá-las. Olha os nossos amigos. Por ser nossos amigos, se tornaram melhores? Olha as pessoas que convivem com a gente. Se tornaram melhor como pessoa por causa da nossa amizade? Ou se tornaram cada dia piores? Apesar da nossa amizade. Jesus se tornou amigo de Mateus. E olha quem se tornou Mateus. Nós cristãos, aproximamos das pessoas e nós não temos que ter receio de se aproximar de qualquer pessoa. Mas o que a nossa amizade é capaz de deixar nas outras pessoas? É esta questão. Só que muitas vezes o que acontece? Nós que somos amigos de Jesus, quando sentamos na mesa dos amigos de fora, se tornamos um como eles. Se tornamos como os que gostam do pecado. Com eles, nós também amamos o pecado, falamos sobre o pecado, partilhamos o pecado. E com Jesus nós queremos ter a mesma coisa. Por que o vosso amigo come? Por que o vosso mestre come com os pecadores? Ele come porque o amor dele é capaz de transformar. E o nosso amor? Se nós não somos capazes de ser cristãos na mesa dos nossos amigos, nós ainda temos que questionar se somos mesmo amigos de Jesus. Se nós temos vergonha de ser católicos no ambiente fora da igreja, nós temos que questionar se nós somos católicos. Se nós temos vergonha de ser católicos e de dizermos que conhecemos Jesus fora desta mesa. Aqui é muito fácil, aqui todo mundo é igual a nós, mas nós não vivemos dentro da igreja. Quando nós estamos lá, nós deixamos de ser o que nós somos aqui? Não, lá meus amigos é diferente. Na igreja eu tenho meus amigos que ficam dentro da igreja e fora da igreja. Jesus continuava sendo o mesmo dentro da igreja e fora da igreja. Por isso que a presença de Jesus fazia diferença na vida das pessoas. Porque ele trazia as pessoas para se tornar melhor. Se nós separarmos essa mesa da mesa da convivência lá fora, nós ao invés de ajudarmos as pessoas a serem melhores pela nossa convivência, nós só vamos reforçar aquilo que as pessoas têm de pior. E não é para isso que o nosso mestre senta com os pecadores. E não é para isso que nós também devemos sentar. Que ninguém saia da nossa companhia sem sentir um pouco da companhia de Jesus.